Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como definir sua conta como principal no PlayStation 5. Para quem teve PlayStation 3 ou PlayStation 4 sabe da importância dessa configuração. Essa configuração permite que uma conta compartilhe jogos e assinaturas com os demais usuários do console. No PlayStation 5 essa configuração mudou um pouco e eu vou mostrar isso agora para vocês. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No PlayStation 5 o primeiro passo nós vamos até as configurações do console. Dentro de configurações nós vamos até usuários e contas. Em usuários e contas a gente vai até a guia outros. E aqui nós vamos até a opção compartilhamento do console e jogo offline. Caso no seu console esteja desabilitado você vai habilitar essa função. Se a gente habilitar essa função o próprio PlayStation 5 nos informa que qualquer usuário desse PlayStation 5 poderá jogar seus jogos e mídias. Mesmo quando o console estiver offline. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até a próxima pessoal. Tchau.